Bora pra análise sem spoilers do filme A Pequena Sereia. E esse aqui é o novo live action da Disney que vai recontar a história clássica da Pequena Sereia. Aqui a gente vai ver a mesma história da animação, né? Aqui a Ariel, ela salva um príncipe ali de ser afogado e acaba se apaixonando por esse príncipe pela ideia de conhecer e viver ali aventuras fora do oceano. E vamos combinar que a Disney de uns tempos pra cá entrou numa nóia louca de fazer um monte de live actions. É, a gente sabe, né, que alguns desses live actions não deram muito certo, ficaram muito esquisitos ali. Mas esse aqui é uma exceção, já antecipo pra vocês aqui que esse daqui ficou bom, viu? Eles apostaram em manter realmente a história original aqui, fazendo bem pequenas adaptações aqui pra 2023. É, a gente, por exemplo, tem uma diversidade maior aqui do casting, aquela parada que deu uma polêmica aqui. Então esse é um aspecto que a Disney levou em consideração pra fazer essa nova história aqui, que é a mesma história, mas contada de maneira diferente aqui da Pequena Sereia. E até puxando o gancho aqui do Lolo falando ali da polêmica que teve com a Haley Bailey, que é a atriz principal que faz aqui a Ariel, teve muita gente que tinha uma ideia, assim, pré-organizada do que seria uma Ariel perfeita e, assim, encheram o saco nas redes sociais. Muita gente criticou ali a escolha da atriz e, assim, a gente já adianta pra vocês que ela tá incrível no papel. Eu já digo pra vocês que ela tá muito bem no papel aqui, ela tá extremamente carismática, é um papel que demanda carisma aqui, ela tá muito bem. A voz dela também tá um espetáculo aqui, mas já não esperem grandes inovações com relação à história, né? Como a gente comentou, a história é a mesma contada pela animação original aqui, com algumas inovações, mas que já é o suficiente pra gente ficar encantado assistindo esse filme. E o filme consegue aqui mesclar tanto o roteiro, que fala muito ali de pertencimento, de curiosidade e, assim, de explorar essa vida fora do mar com toda a filmagem, toda a parte técnica aqui do filme. Eu acho muito legal como o filme alia essa narrativa aqui aos elementos visuais que são bem fortes. A gente identifica isso bastante quando a gente tá assistindo. Quando ela tá ali no fundo do mar, tudo é muito escuro, tudo é muito sem vida. A gente vê que o único aspecto mais colorido, assim, e que tem um pouco mais de brilho é a própria cauda da Ariel. É, o filme tem esse aspecto ali mais escuro, mas em alguns momentos, quando os animais estão apontando pra Ariel, a alegria que é viver, assim, embaixo do mar, aí o filme se ilumina, ele ganha vida, ganha cor. Eu acho que justamente nesses momentos que o filme literalmente ganha brilho, né? Realmente o filme fica encantador, mas é em contrapartida, mesmo a gente entendendo que a narrativa quer trazer isso, de o oceano ali ser escuro ali aos olhos da Ariel, eu acho que em alguns momentos fica escuro demais, fica até um pouco ruim de entender algumas coisas que estão acontecendo aqui, é uma crítica que a gente pode fazer com relação a esse filme, e outra crítica é algum aspecto relacionado à narrativa. Tem alguns arcos ali que não são tão desenvolvidos, como, por exemplo, o arco das irmãs dela, que poderia ser totalmente cortado, que não tem relevância nenhuma. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho, pra não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva em todas as redes sociais também. E lembrem de dar um like aqui nesse vídeo, e quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd, e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor aqui é o Rob Marshall, que realmente fez um trabalho técnico excelente nesse filme. Sinceramente, tirando esses momentos mais escuros que a gente comentou, a parte visual é um destaque. Tem algumas cenas ali que parece que a gente tá vendo um show do Cirque du Soleil, tudo colorido, com acrobacias, coisa mais linda. É, principalmente aquele que é um dos momentos mais esperados do filme, que é aquela apresentação da música Under the Sea, aquela realidade de encher os olhos, parece que a gente realmente, como a Gabi falou, tá num grande espetáculo do Cirque du Soleil. Outro ponto muito positivo aqui pra mim é a movimentação da Ariel, tá muito fluido, tá muito, parece uma dança embaixo da água, assim, tá hipnotizante de assistir. Eu achei, nesse aspecto aqui dos efeitos especiais, eu acho que o filme ele tá muito competente, né, principalmente pra dar essa sensação de movimentação, assim, na água, os cabelos aqui, os corpos se movimentando na água. Nesse aspecto, eu acho que o filme ficou muito bem. E um ponto que eu vou falar aqui, que pra mim é um ponto positivo e negativo, é o Sebastião. Ele tem, assim, a parte mais positiva é que ele é um personagem que é um alívio cômico, então o roteiro dele é muito bom, a gente se diverte muito, mas ao mesmo tempo o visual dele com aquela boquinha enrugada é bem sinistro e é bem esquisitinho. É, a gente se diverte com o personagem, assim como a gente se diverte com o linguado ali, ele é bonitinho, mas eu confesso que em alguns momentos ele é um pouco assustador também, que é extremamente realista, né, eu acho que é uma crítica que a gente faz em geral pra esses filmes live action da Disney, né. E o filme, por exemplo, O Rei Leão, live action, ficou extremamente terrível, porque eram muito sérios os bichinhos, né, então, nesse, em alguns momentos a gente acha eles bonitinhos e outros a gente acha um pouquinho assustador, né. E a Úrsula tá incrível, realmente é uma vilã à altura aqui desse filme, quem faz é a Melissa McCarthy, que tá muito bem. É, todas as técnicas de câmera ali fazem ela parecer gigantesca, extremamente perigosa, né, a gente vê que a câmera acompanha muito essa personagem, dando esse aspecto, realmente, que ela é uma personagem instável ali, a gente não sabe muito bem o que esperar dela. Nessa personagem, a câmera dá uns mergulhos, parece um animal perigoso, dando um bote, e aí a personagem também faz uns giros e a câmera gira junto, deixando, assim, a parte angular, assim, mais voltada, realmente com a Ariel, mostrando a Ariel com bastante dúvida, com tudo aquilo que aquela personagem tá trazendo, tem uma parte técnica que tá maravilhosa. E outra que tá muito bem também é o Javier Bardem, ele faz o Tritão, né, apesar da participação dele ser um pouco restrita, ele aparece em poucas cenas aqui, comparado a outros personagens, mas eu acho que se encaixou muito bem aqui nesse papel. Esse aqui é um bom live action, que surpreende bastante na parte visual, mas que mantém a história sem muitas surpresas. É, eu vou dizer pra vocês, ele começa muito forte, né, ele vai bem ao longo do filme aqui, e em outro momento cai um pouco o ritmo da história, principalmente quando ela, eventualmente, sai do oceano ali pra viver aventuras ali em terra firme. E esse filme aqui é distribuído pela Disney e estreia dia 25 de maio nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né. Bom, então a nossa nota final pro live action da Pequena Sereia é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho